Boa noite a todos, havendo coro regimental, com a presença de todos os vereadores, vamos dar início à 29ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Carmópolis de Minas. Vamos iniciar com a ação do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair tentação, mas revais do mal. Amém. Gostaria de desejar também uma boa noite a todos que nos acompanham, pelo site da Câmara. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 28ª reunião ordinária. Ata da 28ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Carmópolis de Minas. Aos 14 dias do mês de agosto de 2017, às 19h, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal em sua sede, Rua Dovelino Rabelo Costa, número 38, Centro ou Legislativo Municipal, sobre a presidência do vereador Marcelo de Freire dos Reis, secretariada por mim, vereador Célio Roberto Azevedo, presente os vereadores, Antônio Pinto de Vasconcelo, Antônio Gabriel, Francisco Rabelo Lara, Dirceu da Silva, Geraldo Lucas Lima Silva, Gilberto Arnaldo de Freitas, João Francisco Vieira, José Munir Machado, Ronaldo José dos Santos, Sérgio Damião de Moraes, conforme a assinatura do livro de presença. Havendo coro regimental, com a presença de todos os vereadores, o senhor presidente iniciou a sessão com a oração do Pai Nosso. Ato contínuo foi lida a ata da sessão ordinária do dia 7 de agosto de 2017, qual foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento aos trabalhos, foram lidos os ofícios 187 do gabinete do prefeito e um do senhor Flávio Alves Pereira, encaminhando o abaixo-assinado feito pelos moradores do povoado do Pará, pedindo que fosse tomada previdências a respeito da poeira do povoado mencionado. Foram lidas também as indicações número 109 do vereador Sérgio, 110 do vereador Antônio Pinto. Dando continuidade ao trabalho, foram apresentados os projetos de lei número 22, que dispõe sobre o acesso estrangeiro aos cargos e funções e empregos públicos na administração municipal direta e indireta, previsto no artigo 37, insisto primeiro, da Constituição Federal, com redação data pela emenda constitucional do número 19 de 98 e de outras providências. 23, que altera e inclui valores de subvenções, contribuições constantes da lei número 2.0148, de 21 de dezembro de 2016. 24, que domina empreendimento imobiliário a ser implantado pela Coab Minas. 25, que dispõe sobre permissão e de exploração das placas indicativas de nomes de rua e da concessão e exploração de serviço de publicidade através de instalação e manutenção iniciativa privada e de outras providências. 26, que domina via pública no bairro Cacimba e o projeto de lei complementar número 7, que ratifica o valor consignado para cargo médico. terceiro da tabela constante da lei complementar número 75, dia 2 de agosto de 2017. Na segunda parte da reunião, foi colocada em votação em primeiro turno o projeto de lei número 20, que dispõe sobre alteração de coaticativo de cargos do quadro geral de servidores do CESAM, constante no anexo da lei número 1717, de 15 de 8 de 2003, alterada pela lei municipal 2017, 19 de 4 de 2013, por oito votos favoráveis do vereador Antônio Pinto, de seu, Geraldo Lucas, Ronaldo, José Munir, João Célio, e um voto contrário do vereador Antônio Gabriel, e uma abstenção do vereador Gilberto. O vereador José Munir disse que votou favorável ao projeto porque trata-se apenas de uma legalização dos cargos mencionados no projeto. Em seguida, os vereadores Antônio Gabriel disse que poderá mudar seu voto de acordo com os esclarecimentos do diretor do CESAM para o referido projeto. Com a palavra, o vereador Gilberto falou que também está aguardando as explicações sobre o projeto para se posicionar quanto ao mesmo. Em assunto de interesse público, o vereador Marcelo informou que, a partir deste mês, a doutora Rosana Castillo da Cunha Barbosa, que estará atendendo como assessora jurídica desta casa. Dando continuidade, o vereador Marcelo disse que procurou se informar melhor a respeito do projeto de lei número 18, que isenta os prédios públicos do pagamento da taxa de água que foi votada nesta casa, e reforçou que o mesmo trata-se, acréscimo nenhum para o usuário do CESAM, uma vez que, dessa criação de autarquia, já se passaram vários prefeitos ao município e nunca pagou pelo serviço de água. Ainda com a palavra, comentou que ficou afirmado o repasse para ajuda no transporte de estudante universitário, que será de 15%. Destacou que é pouco, mas o prefeito fez o compromisso de aumentar no próximo ano. Informou ainda que, na última sexta-feira, esteve reunido com o deputado Reginaldo Lopes, que, na oportunidade, liberou mais alguns recursos para a nossa cidade. Uma verba de 250 mil reais, que serão destinadas para a rua Bento Belisário, no bairro Santo Antônio, uma vez que a referida via precisa urgente de reparos e uma parte para o recapiamento de um trecho da rua José Polinelli. Falou também da liberação da verba através do deputado Ivair Nogueira, no valor de 100 mil reais, que ele, em comum, de acordo com o chefe do gabinete, Gilberto Rabelo Silveira, indicou para a rua Santa Luzia, no bairro de Fátima. Logo após, o vereador Marcelo disse que Carmópolis, através do Carmópolis, mais asfalto do governo de Minas Gerais, contemplado com seis quilômetros de asfalto, que serão empregados na estrada que dá acesso ao distrito do Bom Jardim, ressaltou que o nosso município será priorizado pelo deputado Reginaldo Lopes, será uma das primeiras cidades a fazer parte deste projeto, dando continuidade, explicou que o governo liberará apenas as massas asfálticas e o município terá que fazer a base. Falou ainda que o deputado Reginaldo Lopes se propôs a liberar verba do referido projeto para ajudar a arcar com as despesas da preparação da estrada para ser asfaltada. Posturalmente, o vereador Antônio Pinto agradeceu a Deus pela conquista dele como vereador e disse que foi eleito pela segunda vez através de uma pesquisa feita pelo Instituto Tiradentes como o vereador mais atuante em Carmópolis, seguidos pelos vereadores Geraldo Lucas e Antônio Gabriel, e parabenizou os colegas vereadores pela conquista. Em seguida, o vereador Geraldo Lucas falou a respeito da pavimentação da estrada do distrito do Bom Jardim, ressaltando que, com certeza, será uma conquista muito almejada pela comunidade do distrito. após o vereador Sérgio comentou a respeito dos transtornos que vêm sendo causados pela poeira nos povoados dos municípios. E destacou sobre a possibilidade do Poder Executivo disponibilizar um caminhão-pipa para amenizar a situação. Posteriormente, o vereador Ronaldo agradeceu as palavras de conforto dos nobres colegas pelo falecimento de sua mãe e comentou que o SAMU foi acionado e demorou um pouco até chegar à residência de sua mãe e que a enfermeira que prestou o atendimento não estava conseguindo entrar em contato com o médico. E, como estava demorando, foi decidir o levar para o hospital. Pediu, então, que fosse vista a possibilidade de disponibilizar a sala vermelha em Carmópolis para o atendimento ficar mais próximo à população. Com a palavra, o vereador Marcelo informou que o SAMU tem porta de entrada em qualquer hospital e, quando o paciente, recebido em estado mais grave, retrata-se de um contato central que direciona o paciente para o hospital com vagas na especialidade de questão, salientou que a sala vermelha é para aguardar alguns casos de transferências para outra cidade. Ainda com a palavra, o vereador Marcelo disse que iria fazer um ofício para o coordenador do SAMU para que ele pudesse fazer alguns esclarecimentos. Após, o vereador José Munir disse que ficou muito satisfeito com a notícia que serão disponibilizados seis quilômetros de asfalto para o distrito do Bom Jardim, porque ele tem o distrito como sua casa. Dando continuidade, comentou que votou favorável ao projeto de lei número 18 porque sabia que a prefeitura não realiza pagamento de tarifa de água dos prédios públicos e porque o mesmo não onera a população de nenhuma maneira, já que se trata apenas de uma legalização. Em seguida, o vereador João agradeceu ao governo de Minas pela liberação da massa asfáltica que será destinada para a entrada e que dá acesso ao distrito do Bom Jardim. E destacou que tem que ser realizado um serviço bem feito para evitar manutenção posteriormente. Logo após, o vereador Antônio Gabriel comentou o seu voto ao contrário do projeto de lei número 20, dizendo que realmente for acontecer a terceirização da coleta de lixo, a criação de mais cargos de motorista desnecessária. E que ele está aguardando o esclarecimento do diretor do Cezã. Em seguida, o vereador Gilberto falou sobre a ajuda de 15% do Poder Executivo que concederá para o transporte de estudantes universitários. Salientou que o percentual não era almejado. Dando continuidade, parabenizou o presidente pela iniciativa de convidar o coordenador do SAMU para prestar esclarecimento nesta casa. Posturalmente, o vereador Celo comentou que foi muito procurado pelos vereadores do povoado do Pará a respeito dos caminhões que transportam areia no local, trazendo muito transtorno com a poeira e prejudicando o Rio Pará. Dando continuidade, ressaltou que não é contrário de retirada de areia, mas acha que deve ser feita de uma maneira controlada através de fiscalização. Fez o uso da tribuna Luiz Ananias Nascimento que para solicitar o apoio da Câmara junto à administração municipal para solucionar o problema da poeira causada pelos caminhões que transportam a areia retirada da draga instalada naquele povoado e que tem causado enorme transtorno para os moradores. Com a palavra, o vereador disseu sugerir que fosse feito um ofício para o Poder Executivo para que ele cobre junto à empresa que realiza a tirada da areia no local. Que agoie a estrada para amenizar a situação. Em seguida, o vereador Marcelo diz que o ofício para o Poder Executivo seria feito. Quem iria procurar saber, juridicamente pode ser feito um projeto de lei obrigando a empresa que retira a areia a fazer a manutenção da estrada. Após o vereador José Munir comentou que a prefeitura possui um caminhão-pipa e que o mesmo, duas vezes por semana, nas partes centrais dos povoados do mesmo município deveriam ser aguadas. Também ocupou a tribuna Cristina Polinelli Rabelo que falou sobre a segurança pública na oportunidade relatou um assalto à mão armada que ocorreu na Praça do Carmo. Revedicou maior vigilância nas praças e na cidade. Uma a todo. Com a palavra, o vereador Marcelo informou que foi acertado entre a prefeitura e a Sincar o monitoramento via câmara para o nosso município. Em seguida, o vereador Gilberto comentou que tem uma preocupação muito grande com a questão da segurança e que ele vem cobrando muito a respeito, que inclusive comentou que os vizinhos devem ajudar. Nada mais havendo de ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão convocando a todos a próxima reunião ordinária a ser realizada no dia 21 de agosto às 19 horas. O vereador Célio Roberto Azevedo, secretário da mesa de diretora, mandei lavar a presente ata que após lida e discutida aprovada será por todos assinada. Os vereadores que concordarem permaneçam como se encontram. Aprovada a ata por unanimidade. Peço secretário que faça a leitura das correspondências e comunicações. O ofício 190. Senhor presidente da Câmara Municipal, com o nosso cordial escumprimento, servimos do presente para informar a esta igreja casa-lindativa a indicação número 108, 110. Foram definidamente encaminhadas ao setor e competentes para análise da possibilidade de atendimento. Em relação à indicação número 108 do vereador José Munir, informamos que já está prevista uma verba do deputado federal Edson Moreira, por intermédio do vereador Serginho, no valor de 250 mil reais para realizar obras, parte daquela via, no caso, rua Frank Lopes Amaral. Sobre a baixa assinada, apresentada pelos moradores do povoado do Pará, informamos que providências estão sendo tomadas, convocação dos proprietários das dragas para uma reunião e comunicação ao Ministério Público. Quanto à indicação número 109 do vereador Serginho, aquela via está sendo contemplada com recurso indicado por deputado Evair Nogueira, por intermédio do vereador Marcelo e o chefe do gabinete Gilberto, para obras de pavimentação. Sendo que nos apresenta, subscrevemos com apreço e consideração, antecessivamente, Gilberto Rabelo Silveira, chefe de gabinete. Ofício 192. Senhor presidente, senhor presidente da Câmara Municipal, acusamos o recebimento do ofício número 114 de 2017, no qual solicita informações a respeito da reivindicação da Associação dos Produtores Hot Fruits Grangeiros de Carmópolis de Minas, conforme o tratado na reunião ocorrida no dia 11 de junho. Para tanto, informamos por ordem do senhor prefeito que estamos enviando todo o esforço para atender a justa necessidade e demanda da associação. Pretendemos incluir a pavimentação da localidade para ser atendida o mais rápido possível, sendo que nos apresenta, expressamos nossa apreço e consideração, antecessivamente, Gilberto Rabelo Silveira, chefe de gabinete. Indicação número 111. Nos termos do artigo 171 do Regimento Interno, indica o senhor prefeito atendendo a reivindicação dos moradores e usuários da rua Avelino Faleiro, que seja feita a manutenção e colocação da massa asfáltica em parte da referida avenida que se encontra danificada, sendo nas proximidades da agropecuária Agropil até o trevo do bairro Nossa Senhora de Fátima. Carmólo de Minas, 18 de agosto de 2017, vereador Sérgio Damião de Moraes. Nós temos aí a leitura dos pareceres, peço ao secretário que faça a leitura de todos os pareceres para os projetos que estão em pauta na ordem do dia de hoje. Parecer conjunto, parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Tomada de Contas e Patrimônio. Parecer sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referente à prestação de contas do exercício 2015 do município de Carmópolis de Minas. Processo número 987073, Projeto de Decreto Legislativo, número 1 de 2017. Relatório. Venha a esta comissão para parecer o processo de prestação de contas do exercício de 2015 da Prefeitura Municipal de Carmópolis de Minas, de responsabilidade do prefeito do Sr. Geraldo Antônio da Silva. O parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, tendo como relator a ilustre relatora a conselheira Adriene Andrade, que opinou pela aprovação das contas com base no artigo 45, inciso 1º da Lei Complementar Estadual, número 102 de 2008, combinado com o inciso I do artigo 240 da Resolução do Tribunal de Contas, número 12 de 2008, com as recomendações, observações e determinações constantes do voto. Recebido o parecer prévio, foi encaminhada a assessoria contábil da Casa, que assim se pronunciou. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Carmópolis de Minas, processo número 987-073, natureza, prestação de contas do Executivo Municipal, Prefeitura de Carmópolis de Minas, Prefeito à época, Geraldo Antônio da Silva, Controle Interno à época, Wesley Aparecida da Silva, relator do processo no Tribunal de Contas, Conselheiro Adriene Andrade, representante do Ministério Público, Marcílio Barrinco Correia de Melo, exercício financeiro, 2015, parecer contábil, preliminarmente, cabe levar ao conhecimento de vossas excelências o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de julgamento de contas municipais. Pois bem, um dos princípios norteadores do julgamento de contas municipais é o princípio do prejuízo, ou também chamado princípio do não prejuízo, ou seja, aqueles atos incapazes de gerar prejuízo ao poder público, embora irregulares e até ilegais, devem ser tidos como regulares, com ressalvo. Assim, diante de ato nulo que não prejudicar a parte, o ato não se repetirá, nem lhe suprirá a falta. Artigo 249, parágrafo 1º, CPC. Por sua vez, o festejado professor José Nilo de Castro, em sua obra Julgamentos de Contas Municipal, editora Del Rey, página 77, afirma é que as irregularidades que não sofreram oportuno esclarecimento do prestador, pois não lidera o direito de defesa nos julgamentos na Câmara Municipal, poderiam ser todas de cunho formal, como diferenças de caixas, aspectos contáveis, plenamente explicáveis pelo contador ou tesoureiro, ausência de saldos bancários, créditos adicionais abertos ilegalmente, irregulares na remuneração de prefeitos e vereadores, recibos de quitação incompleta, havendo quitação nos empenhos, despesas sem prévio empenho, realizadas sem licitação, mas feitas em favor do município, são irregulares todas sanáveis e porque sanáveis, não podem constituir débito algum ao prestador e sofre este constrição judicial na execução fiscal. Entretanto, não se torna fácil a vigilância da lei por parte de qualquer administrador, por melhor que seja quando se tem uma enxurrada de codificações, disposições, decretos, emendas, portarias e resoluções, muitas vezes não conhecidas pelos próprios juristas do nosso país. Mesmo assim, inexcusável é o desconhecimento da lei. Resta-nos provar a ausência de dolo, de culpa ou de quaisquer outras leviandades administrativas não praticadas, eis que resguardada a moralidade e a probidade administrativa. No caso, se houver deficiências a ser apontada, se elas de fato não causarem nenhum prejuízo à municipalidade, traduzindo-se em meros pecados venais, isto é, meras irregularidades formais, totalmente incapazes de causar dano ao erário, comportam julgamento de irregularidades das contas. Ademais, traduza-se ainda o abalizadíssimo entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe. Sendo assim, e para efeito caracterização dessa hipótese de irregularidade, tenho para mim que vícios de natureza meramente formal não se equiparam ao menos em princípio aos comportamentos desonestos ou maliciosos capazes de qualificar a figura do Improbus Administrador. Voto condutor do ministro Celso de Mello, do STF. O que se quer dizer até aqui, eminentemente, presidente, é que, se houveram irregularidades verificadas na prestação de contas da Prefeitura Municipal de Carmovo de Minas, o exercício financeiro de 2015, pede-se a verificação se são todas elas de cunho formal, as quais não seriam de natureza grave que viessem a causar dano ao erário, para que se possa efetuar um julgamento com muita justiça. Considerações iniciais. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais apresentou a esta Casa Legislativa o processo número 987-073, datado de 7 de novembro de 2016, versando sob aprovação da prestação de contas do exercício financeiro de 2015, através de parecer prévio, solicitando que a mesma fosse julgada pela Igreja Câmara Municipal de Carmovo de Minas, sendo enviada posterior resolução relativa a tal julgamento. De plano, procuramos elucidar o nosso parecer tomando por base o número de processo 987-073, levando sempre em consideração a enumeração ali postada, com o fito de auxiliar a apreciação e o julgamento da referida prestação de contas por parte desta Casa Legislativa. Ressalta-se que a emenda do parecer prévio elaborado pelos técnicos do TSE é versa pela aprovação das contas, sendo que os pontos analisados foram os da execução orçamentária, do limite para abertura de créditos adicionais, do dispêndio com o pessoal, dos demais índices e limites constitucionais legais, compreendidos com o repasse à Câmara Municipal, o gasto com a educação e o gasto com a saúde. Percebe-se que os números apont... Percebe-se que os únicos apontamentos feitos na prestação de contas do exercício financeiro de 2015 foram relativos à aplicabilidade dos recursos no ensino infantil, creche e pré-escola. Quanto ao gasto com a educação infantil, o município, pela análise da documentação, vem destinado a cada ano maiores valores à educação e isso vem de encontro ao solicitado pela recomendação do Tribunal de Contas do Estado. No parecer, o próprio Tribunal de Contas do Estado entra em confronto em relação aos gastos dos municípios, principalmente que todas as despesas estão caindo sobre a responsabilidade dos municípios e a União e Estados não estão ajudando em nada para cumprir os índices constitucionais. Sendo assim, os apontamentos feitos pelo TCE através do presente processo, em hipóteses algumas, caracterizou improbidade administrativa por parte do Executivo Municipal, pois não comprovam malversão dos recursos públicos, nem tampouco causaram prejuízo ao erário. Logo, não há dano ao patrimônio. No máximo, podem ser consideradas falhas meramente técnicas, portanto, absolutamente sanáveis, com a melhoria do planejamento e da aplicabilidade de recursos na educação, deste que repassados pela União e pelo Estado. Dando sequência à nossa análise, passaremos a analisar os tópicos da prestação de contas de 2015, a fim de auxiliar na votação da mesma e a elaboração da resolução por parte dessa Casa Legislativa, dos créditos orçamentários e adicionais. O orçamento aprovado para o exercício de 2015 foi da ordem de R$ 41,060,000,00, com autorização de suplementação de ordem de 30%, o que perfaz um total de R$ 12,318,000,00. Durante o exercício financeiro de 2015, o município suplementou por decreto um montante de R$ 8,984,509,88,00, ou seja, inferior ao que poderia chegar, sendo assim, estando dentro da legalidade. foi aberto também no exercício o valor de R$ 26,599,053,00 de crédito especial autorizado por lei específica, dentro assim dos parâmetros legais. Dudu Odéssio, no que tange ao repasse ao Legislativo no exercício de 2015, o artigo 29-A da Constituição Federal define o percentual a ser destinado ao Legislativo Municipal pelo Executivo e também em seus parágrafos segundo e terceiro define o crime de responsabilidade tanto do Prefeito Municipal quanto do Presidente da Câmara pelo descumprimento do artigo. em verbos. Artigo 29-A O total da despesa do Poder Legislativo Municipal incluído os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo quinto do artigo 153 e nos artigos 158 e 159 efetivamente realizado no exercício anterior. Inciso primeiro 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes. Parágrafo segundo constitui crime de responsabilidade do Prefeito Inciso primeiro efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo. Inciso segundo não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês ou Inciso terceiro enviá-lo a menor em relação à proporção fixada da lei orçamentária. Parágrafo terceiro constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parágrafo primeiro desse artigo. O artigo 29A define nitidamente que o repasse ao Legislativo tem que ser baseado na receita arrecadada do ano anterior porém não leva em consideração as deduções para a formação do Fundeb. Neste contexto o repasse ao Legislativo no exercício de 2015 poderia ser de 1.776.351,32 reais porém foi repassado um montante de 1.590.000 conforme orçamento aprovado no exercício financeiro também houve a devolução de recursos ao Executivo pelo Legislativo na ordem de 219.395,53 reais demonstrando demonstrando com isso a responsabilidade do Legislativo e a preocupação em cumprir o parágrafo terceiro do artigo 3 da IN 08 de 2003 do Tribunal de Contas que trata do repasse de recursos ao Legislativo analisando a documentação apresentada pelo Tribunal de Contas relativos à prestação de contas de 2015 quanto ao repasse ao Legislativo podemos verificar que a mesma está de acordo com a legislação sendo assim passível de aprovação da aplicação na saúde pela nova análise adotada pelo Tribunal de Contas para cálculo de aplicação dos recursos em saúde o município aplicou no exercício de 2015 com recursos próprios um montante de 7.103.446,50 reais o montante legal deveria ser aplicado é de 3.675.519,70 reais nesse contexto o município aplicou no exercício de 2015 o percentual aproximadamente de 29% ou seja superior ao definido na legislação que é de 15% percebe-se que o município com sua política de qualidade na saúde vem adotando e mantendo sempre o percentual aplicado em saúde na ordem de 28% ao ano quando a aplicação dos recursos em saúde nada há que desabone a aprovação das contas do exercício de 2015 da aplicação em educação quanto a aplicação em educação pela legislação vigente o valor legal que deveria ser aplicado em 2015 era na ordem de 6.320.090 reais e 40 centavos pela nova análise aplicada pelo tribunal de contas e após ajustes feitos pelos mesmos o valor considerado na aplicação em educação foi da ordem de 6.822.145 reais e 51 centavos ou seja foi aplicação o percentual de 26% e 98 centésimos no exercício de 2015 percentual este acima do definido na constituição da república que é de 25% no contexto acima a aplicação dos recursos em educação foram cumpridos sendo assim nada há que desabone a aprovação das contas na parte da educação no exercício de 2015 do despende com o pessoal pela analogia do relatório do tribunal de contas quanto aos gastos com o pessoal podemos verificar que o município de Carmópolis cumpriu o que determina o artigo 20 inciso 3 alina b da lei de responsabilidade fiscal de 2000 ou seja gastou com o pessoal o percentual de 56% e 46 centésimos sendo que 53,39 centésimos 53% e 39 centésimos no executivo e 3,03% e 0,4 centésimos no legislativo sendo assim o limite de gasto com o pessoal no município de Carmópolis de Minas ficou inferior ao limite de 60% definido na lei de responsabilidade fiscal em números reais o município de Carmópolis de Minas gastou em 2015 um montante de 19.998.509 reais e 27 centavos com o pessoal sendo que deste valor 18.921.206 reais e 43 centavos foi gasto no poder executivo juntamente com o Cezã e 1 milhão e 77 reais 302 mil e 74 centavos foi gasto no poder legislativo das considerações finais as conclusões alcançadas pelos conselheiros do Tribunal de Contas devidamente narradas no processo número 987.073 revela a existência de pequenas distorções nas prestações de contas do município de Carmópolis de Minas relativamente ao exercício de 2015 pelo entendimento do Tribunal de Contas a qual não implicaria em desaprovação das contas do município seria pretender muito acreditar que a prestação de contas do município como Carmópolis de Minas não comportasse quaisquer distorções em relação ao entendimento do Tribunal de Contas pois os atos e negócios jurídicos fiscalizados pelo Tribunal de Contas revestem-se de notória complexidade envolvendo amplo corpo documental de natureza jurídica e contábil e no obstante a amplitude dos atos fiscalizados vê-se que os apontamentos feitos não detêm o aso de gerar desaprovações das contas pois o próprio Tribunal de Contas considerou os atos resolvidos além de que abriu uma discussão em relação aos recursos destinados aos municípios pela União e pelo Estado o certo é que o prefeito municipal pela análise da prestação de contas envidou esforços para que durante sua gestão restassem fielmente cumpridas as normas constitucionais e legais aplicáveis à administração pública não se li podendo imputar a responsabilidade pela prática de qualquer ato desidioso ou contrário ao interesse da comunidade fato este que certamente será levado em consideração por essa casa legislativa podemos destacar também que não é privilégio do município de Carmópolis de Minas um controle rigoroso das contas em relação ao seu planejamento uma vez que não é fácil com as constantes mudanças que ocorrem no dia a dia de um município podemos nos espelhar no próprio Estado de Minas Gerais que vem aplicando constantes mudanças orçamentárias apesar de dispor de mão de obra especializada para tal fim da conclusão pelo exposto e pela verificação do parecer prévio do Tribunal de Contas relativa à aprovação das contas do município de Carmópolis do ano de 2015 podemos concluir o seguinte foi aplicado em saúde o percentual de 28% e 99 centésimos ou seja foi aplicado 13% e 99 centésimos acima do valor definido pela emenda constitucional 29% que é de 15% na educação foi aplicado o percentual de 26% e 96 centésimos ou seja foi aplicado 1,96 centésimos acima do limite definido da Constituição Federal foi repassado ao Legislativo Municipal o percentual de 5% e 40 centésimos em conformidade com o definido no artigo 29A da Constituição Federal quanto aos gastos com o pessoal foi aplicado o percentual de 56% e 43 centésimos valor de acordo com o definido na legislação quanto aos aspectos quanto aos apontamentos relativos à aplicação de recursos financeiros na educação infantil foi meramente formal não caracterizando dólar ou culpa em relação à administração pública municipal além de os próprios conselheiros do Tribunal de Contas entraram em contradição em relação ao percentual e os valores destinados à educação infantil neste contexto esperamos que estas razões sejam recebidas em tudo o seu teor e forma julgando-se procedentes e desde agora possa emitir-se o competente parecer prévio favorável à aprovação da presente conta relativa ao exercício financeiro de 2015 do município de Carmópolis de Minas daí estar-se-á fazendo a plena justiça lembremos que este parecer está baseado no relatório do Tribunal de Contas não se levando em conta a análise física dos documentos do município cujo teor deverá ser analisado por esta casa legislativa por ser de justiça e de direito pede e espera o deferimento Carmópolis de Minas 3 de agosto de 2017 Marco Antônio Guimarães Diniz assessor contábil da Câmara Municipal conclusão considerando as alegações da ilustre relatora conselheira Adriene Andrade e tendo em vista o parecer da assessoria contábil da casa entendemos que a prestação de contas do município de Carmópolis de Minas referente ao exercício de 2015 deve ser aprovada pelo plenário da casa conforme parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais processo número 987073 conforme projeto de decreto legislativo apresentado por esta comissão sala de sessões 21 de agosto de 2017 vereador Célio Roberto relator vereador Geraldo Lucas presidente vereador José Munir vogal ata da comissão de finanças orçamento tomada de contas e patrimônio aos 21 dias do mês de agosto de 2017 às 17 horas na sala de sessões das comissões reuniu-se a comissão de finanças sobre a presidência do vereador Geraldo Lucas presentes o relator vereador Célio Roberto e o membro vereador José Munir Machado para apreciação e deliberação sobre o parecer do relator referente ao projeto de decreto legislativo número 1 de 21 de agosto de 2017 que dispõe sobre o julgamento da prestação de contas do município referente ao exercício de 2015 de autoria desta comissão com a palavra o presidente abriu os trabalhos e determinou a leitura do parecer do relator que votou favorável ao projeto de decreto legislativo passando-se a deliberação sobre o parecer apresentado sendo o mesmo aprovado por unanimidade pelos membros da comissão nada mais havendo a ser tratado o senhor presidente encerrou os trabalhos mandando lavar a presente ata que vai por todos assinados sala de sessões 21 de agosto de 2017 vereador Célio Roberto relator na comissão de finanças vereador Geraldo Lucas presidente na comissão de finanças vereador José Munir vogal na comissão de finanças projeto de decreto legislativo número 1 de 21 de agosto de 2017 dispõe sobre o julgamento da prestação de contas do município referente ao exercício de 2015 a câmara municipal de carmópolis de minas decreta artigo 1 fica aprovada as contas do município de carmópolis de minas relativas ao exercício de 2015 de responsabilidade do senhor Geraldo Antônio da Silva referente ao parecer prévio processo número 987 073 emitido pelo egrégio tribunal de contas do estado de minas gerais artigo 2 esse decreto entre vigor na data da sua promulgação sala de sessões 21 de agosto de 2017 vereador Célio Roberto Azevedo relator na comissão de finanças vereador Geraldo Lucas de Lima e Silva presidente da comissão de finanças vereador José Munir Machado vogal na comissão de finanças parecer da comissão de finanças orçamento tomada de contas de patrimônio proposição projeto de lei número 13 de 28 de abril de 2018 objeto estabelece diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual de 2018 de Carmópolis de Minas autor poder executivo relator vereador Célio Roberto Azevedo relatório o projeto em tela de autoria do poder executivo dispõe sobre a lei de diretriz orçamentária estando em condições de ser apreciada pela comissão de finanças conforme parecer contável que segue abaixo parecer contável Carmópolis de Minas lei diretriz orçamentária referente ao exercício financeiro de 2018 do município de Carmópolis de Minas a matéria sobre a lei de diretriz orçamentária está fundamentada na constituição da república do Brasil na lei complementar número 101 e nas instruções normativas da secretaria do tesouro nacional se não vejamos a constitucionalidade e a legalidade da lei de diretrizes orçamentárias está definida na constituição federal em seu artigo 165 que determina de iniciativa do poder executivo a elaboração das leis do orçamento composta pelo plano plurianual pela LDO pela lei de diretrizes orçamentárias e pela lei orçamentária anual no parágrafo segundo do mesmo artigo os constituintes estabeleceram a finalidade da LDO em verbos parágrafo segundo a lei de diretriz orçamentária compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente orientará a elaboração da lei orçamentária anual disporá sobre as alterações na legislação tributária estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento no parágrafo nono do artigo 165 os constituintes definem que caberá a lei complementar dispor sobre a organização da LDO no artigo 166 da constituição federal os constituintes definem que as leis do orçamento serão apreciadas por uma comissão mista permanente que emitirá aparecer sobre os projetos apresentados no parágrafo terceiro do artigo 166 da constituição federal os constituintes definem que as emendas serão apresentadas somente ao projeto do orçamento em verbos parágrafo terceiro as emendas ao próprio projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que os modifiquem somente podem ser aprovadas caso inciso primeiro sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária inciso segundo indiquem os recursos necessários admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas excluídas as que incidam sobre a linha A dotações para pessoal e seus cargos inciso B serviço da dívida inciso C transferências tributárias constitucionais para estados municípios e o distrito federal inciso 3 sejam relacionadas a linha A com a correção de erros ou omissões a linha B com dispositivos do texto do projeto de lei a lei complementar número 101 de 2000 é a lei que está definida no parágrafo 9 do artigo 165 da constituição federal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências no artigo 4 da lei complementar 101 de 2000 o legislador definiu a composição da LDO elaborada pelo executivo e enviada ao legislativo para apreciação e votação assim vejamos artigo 4 a lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no parágrafo segundo do artigo 165 da constituição e inciso primeiro disporá também sobre a linha a o equilíbrio entre receitas e despesas a linha b critérios e formas de limitações de empenho a ser efetivadas nas hipóteses previstas na linha b do inciso segundo desse artigo no artigo nono e no inciso dois do parágrafo primeiro do artigo 31 a linha e normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos a linha f demais condições e exigências para transferências de recursos e entidades públicas e privadas parágrafo primeiro entrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexos de metas fiscais em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativos a receita despesas resultados nominais e primários e montantes da dívida pública para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes parágrafo segundo o anexo conterá ainda inciso primeiro avaliação do cumprimento das metas relativas do ano anterior inciso segundo demonstrativo de metas anuais instruído com memória e metodologia de cálculo que justifique os resultados pretendidos comparando as fixadas nos três exercícios anteriores e evidenciado as consistências delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional inciso 3 evolução do patrimônio líquido também nos últimos três exercícios destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos inciso 5 demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e de margem de expensão das despesas obrigatórias de caráter continuado parágrafo terceiro a lei de diretrizes orçamentária conterá anexo de riscos fiscais onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas informando as providências a serem tomadas caso se concretize o inciso 1 do artigo 17 da lei 10.180 de 6 de fevereiro de 2001 e no inciso 1 do artigo 6 do decreto 6.976 de 7 de outubro de 2009 define a condição de órgão de órgão central do sistema de contabilidade federal a secretaria do tesouro nacional neste contexto este órgão elabora as normas para orientação de preenchimento dos diversos quadros que compõem as leis orçamentárias já o artigo 18 da lei 10.180 de 2001 complementadas pelas atribuições definidas no artigo 7 do decreto 6.976 de 2009 e nos incisos 14 21 22 e 23 do artigo 21 do anexo 1 do decreto número 7.482 de 16 de maio de 2011 define as competências do órgão central do sistema de contabilidade federal levando em consideração a legislação acima especificada a STN como órgão central do sistema de contabilidade federal publicou em 12 de julho de 2017 a oitava edição do manual de demonstrativos fiscais este manual tem caráter auxiliar na elaboração da LDO e dos relatórios resumido a execução orçamentária relatório de gestão anexo de risco de riscos fiscais e anexos de metas fiscais sendo que os dois últimos deverão acompanhar a LDO analisando contabilmente o projeto de lei diretriz orçamentária relativo ao exercício financeiro de 2018 teceremos nossos comentários em relação a elaboração da mesma ajudando assim a tomada de decisão por esta casa legislativa quanto a aprovação ou não do referido projeto então vejamos quanto ao equilíbrio entre receitas e despesas podemos afirmar que o projeto de lei atende ao solicitar na legislação uma vez que o valor da receita prevista está de acordo com o da despesa fixada quanto a limitação de empenho conforme preconiza a legislação o artigo 28 do projeto de lei trata do assunto definido como deverá ser adotada medidas se ocorrer tal situação já o artigo 38 define que o executivo programará normas de acompanhamento das ações governamentais e os resultados esperados dos programas no artigo 15 juntamente com o parágrafo único pode-se verificar sobre os procedimentos para transferência de recursos a entidades públicas e privadas quanto a arrecadação o município está prevendo um crescimento de ordem de 4,5% para o exercício de 2018 neste contexto podemos dizer que o município está trabalhando muito com o pé no chão em relação ao seu crescimento de receita uma vez que as receitas no exercício de 2016 ficaram bem aquém do esperado provocado principalmente pela recessão que o país atravessou para os exercícios financeiros de 2019 e 2020 também está sendo adotado um crescimento baseado na variação da inflação o município vem adotando medidas para o crescimento de suas receitas próprias com a implantação de programas de melhoria no setor tributário e também do acompanhamento do valor agregado fiscal uma vez que foram verificadas várias pendências de empresas junto ao governo estadual pode-se verificar que o município vem honrando o pagamento de sua dívida pública e isso provoca um melhoramento do seu balanço patrimonial com melhoria do seu resultado patrimonial outro ponto analisado é que quanto a evolução do patrimônio líquido do município o que demonstra a preocupação da contabilidade em registrar todos os fatos ocorridos e também a preocupação da atual gestão em realizar o levantamento patrimonial do município pode-se perceber que em 2016 houve um aumento do patrimônio tal fato é justificado uma vez que no referido exercício foi implantada a nova contabilidade pública que determina novas regras para o levantamento patrimonial outro ponto importante a ser acompanhado é que a alienação de bens e a aplicação dos recursos com os valores apropriados percebe-se com isso que nos exercícios de 2014 2015 e 2016 houve alienação de bens e aquisições de novos restando aplicar o saldo de R$ 1.655,36 que poderá ser aplicado no exercício de 2017 ou em exercícios futuros tal fato demonstra a transparência na aplicação dos recursos públicos quanto aos riscos fiscais foi estimado um valor de R$ 200 mil com base uma vez que o departamento jurídico da prefeitura não repassou nenhuma previsão jurídica para tal despesa quanto à finalidade da lei podemos afirmar que o projeto atende o definido no parágrafo segundo o artigo 65 da Constituição Federal uma vez que foi apresentado o anexo de metas e prioridades da administração municipal de acordo com as considerações feitas o projeto da LDO do município de Carmópolis de Minas seguiu os critérios para sua elaboração estando contabilmente apto a sua aprovação lembrando que cabe ao poder legislativo a fiscalização da execução das leis do orçamento sendo assim sou pela aprovação e este o meu parecer Carmópolis de Minas 25 de julho de 2017 Maria do Campo Costa contadora da Câmara Municipal de acordo com as considerações feitas pela assessoria contábil da casa conforme relatado acima o projeto da LDO seguiu os critérios para sua elaboração estando contabilmente apto a sua aprovação voto concluímos pela aprovação da proposição sala de sessões 21 de agosto de 2017 vereador Célio Roberto relator vereador Geraldo Lucas presidente da comissão de finanças vereador José Munir Vogal na comissão de finanças ata da reunião de comissão de finanças orçamento tomada de contas de patrimônio aos 21 dias do mês de agosto de 2017 às 16 horas na sala de sessões das comissões reuniu-se a comissão de finanças sob a presidência do vereador Geraldo Lucas presente o relator vereador Célio e o Vogal vereador José Munir para apreciação e deliberação sobre o parecer do relator referente ao projeto de lei número 13 de 28 de abril de 2017 que estabelece as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual de 2018 de Carmóbulos de Minas de autoria do Poder Executivo com a palavra o senhor presidente abriu os trabalhos e determinou a leitura do parecer do relator que votou favorável ao projeto em seguida o senhor presidente passa a deliberação sobre o parecer apresentado pelo relator sendo o mesmo aprovado por unanimidade na comissão nada mais havendo a ser tratado do senhor presidente serrou os trabalhos mandando lavrar a presente ata que vai por todos assinados vereador Célio Roberto Azevedo relator vereador Geraldo Lucas de Leme Silva presidente votou de acordo com o relator vereador José Manuel Machado vogal na comissão de finanças votou de acordo com o relator parecer conjunto na comissão de legislação justiça e redação e comissão de finanças orçamento tomada de contas de patrimônio proposição projeto de lei complementar número 7 14 de agosto de 2017 objeto retifica o valor consignado para o cargo de médico da tabela constante da lei complementar número 75 de 2 de agosto de 2017 relatores vereador Geraldo Lucas e vereador Célio Roberto parecer o projeto em tela de autoria do poder executivo tem por objetivo retificar a tabela de vencimento do cargo de médico e a respectiva cargo horário competência trata-se de um projeto de competência municipal em face do interesse local esculpido no artigo 36 da constituição federal de iniciativa reservada ao poder executivo tramitação e coro o projeto deverá ter tramitação especial devido ao pedido de urgência formulado pelo autor com votação pelo sistema simbólico e dependerá de coro de maioria simples para sua aprovação relatório a proposição hora apresentada tem a finalidade de retificar a tabela de vencimento do cargo de médico nível 3 cargo horário de 40 horas semanais e nível de vencimento 26 a contratação deste profissional se faz necessária para atender a livre demanda junto ao núcleo integrado da mulher e da criança com o objetivo de desafogar a demanda da Santa Casa e das unidades básicas de saúde e visto que o mesmo se reveste de relevante importância de cunho social garantido a melhoria do atendimento à população verificamos que o projeto se apresenta de forma adequada ou seja através de projeto de lei complementar estando redigido conforme as normas estabelecidas pela lei complementar número 95 de 1998 conclusão pelos expostos opinamos pela legalidade constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei complementar número 07 de 2017 estando mesmo em condições de ser apreciado e votado pelo plenário desta casa em sua forma original Carmópolis de Minas 21 de agosto de 2017 vereador Geraldo Lucas relatou na comissão de legislação e presidente da comissão de finanças vereador Celo Roberto relatou na comissão de finanças vereador Diceu da Silva presidente da comissão de legislação votou de acordo com os relatores vereador Antônio Gabriel vogal na comissão de legislação votou de acordo com os relatores vereador José Munir Machado vogal na comissão de finanças votou de acordo com os relatores parecer conjuntos da comissão de legislação justiça redação e comissão de finanças orçamento tomada de contas e patrimônio proposição projeto de lei número 23 de 14 de agosto de 2017 objeto altera e inclui valores de subvenções e contribuições constantes da lei número 2.148 de 21 de dezembro de 2016 relatores vereador Geraldo Lucas e vereador Célio Roberto parecer o projeto em tela de autoria do poder executivo tem por objetivo alterar e incluir valores das subvenções e contribuições constantes da lei número 2.148 de 21 de dezembro de 2016 competência verificamos que o projeto encomenda de competência municipal em face do interesse que dispõe o artigo 30 inciso primeiro da constituição federal combinado com o artigo 171 inciso primeiro e segunda linha A da constituição mineira que é de iniciativa exclusiva do prefeito municipal tramitação e cor o projeto deverá ter tramitação ordinária com duas votações tendo em vista não haver pedido de urgência devendo ser observado o coro de maioria simples para sua aprovação visto não estar elencado nas hipóteses previstas no artigo 46 da lei orgânica municipal relatório o projeto de lei em análise conforme justificativa do poder executivo concede aumento da subvenção social a bandas de música Santa Cecília com o objetivo de suprir a necessidade da mesma para honrar pagamentos previstos para este exercício entre os quais uma dívida de dois meses de aluguel da antiga sede de propriedade da senhora Iraides Botelho de Oliveira sendo a banda de música Santa Cecília o patrimônio cultural do município que contribui para a elevação da pontuação do município para o recolhimento do ICMS é justo reconhecer o seu grande valor para o brilho de nossas festas religiosas e culturais a inclusão da contribuição do clube recreativo carmopolitano se justifica para ajuda no custeio da realização do campeonato municipal de futsal evento esportivo tradicional que ocorre todos os anos congregando um grande número de jovens na prática esportiva quanto a redução do valor da contribuição do clube atlético Santa Elizabeth justificamos que o município foi notificado pelo ministério público quanto a regularização do clube e se o município havia repassado algum recurso o que até presente data não aconteceu o valor será remanejado e utilizado no repasse ao clube recreativo carmopolitano e ao aumento da subvenção para a banda de música Santa Cecília conclusão pelo exposto opinamos pela legalidade constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei número 23 de 2017 estando mesmo em condições de ser apreciado e votado pelo plenar dessa casa em sua forma original carmópolis de minas 21 de agosto de 2017 vereador geral do lucas relator na comissão de legislação e presidente da comissão de finanças vereador célio roberto relator na comissão de finanças vereador de seu da silva presidente da comissão de legislação votou de acordo com os relatores vereador antônio gabriel vogal na comissão de legislação se absteve de votar vereador jose dêmoni machado vogal na comissão de finanças se absteve de votar ata da comissão de legislação justiça e redação e comissão de finanças orçamento tomar de contas e patrimônio aos 21 dias do mês de agosto de 2017 às 17h30 na sala de sessões das comissões reuniu-se as comissões sob a presidência dos vereadores de seu da silva e geral do lucas de lima e silva presente os relatores vereador célio roberto azevedo e geral do lucas de lima e silva os vogais vereadores antônio gabriel francisco cabelo lar e josé monimachado para apreciação e deliberação sobre o parecer do relator referente ao projeto de lei complementar número 07 de 14 de 8 de 2017 que retifica o valor consignado para o cargo de médico nível 3 da tabela constante da lei complementar número 75 de 2 de agosto de 2017 e projeto de lei número 23 de 14 de 8 de 2017 que altera e inclui valores de subvenções e contribuições constantes da lei 2148 de 21 de dezembro de 2016 com a palavra os presidentes abriram os trabalhos e determinaram a leitura do parecer dos relatores que votaram favoráveis ao projeto em sua forma original o projeto de lei complementar número 07 foi aprovado por unanimidade nas comissões e o projeto de lei número 23 foi aprovado na comissão de legislação por dois votos favoráveis e uma abstenção do vereador Antônio Gabriel também aprovado por dois votos na comissão de finanças e uma abstenção do vereador José Munir ambos justificaram que irão manifestar seus votos em plenário nada mais havendo a ser tratado os senhores presidentes encerraram os trabalhos mandando lavar a presente ata que vai por todos assinar sala de sessões 21 de agosto de 2017 vereador Geraldo Lucas relator na comissão de legislação e presidente da comissão de finanças vereador Celo Roberto relator na comissão de finanças vereador Tiseu da Silva presidente na comissão de legislação votou de acordo com os relatores vereador Antônio Gabriel vogal na comissão de legislação se absteve de votar vereador José Munir Machado vogal na comissão de finanças se absteve de votar dando continuidade que passamos agora a segunda parte da nossa reunião e eu vou colocar aqui em segundo turno o projeto de lei número 20 de 24 de julho de 2017 que dispõe sobre a alteração do quantitativo de cargos do quadro geral dos servidores do serviço de saneamento ambiental municipal CESAM constantes do anexo 1 da lei municipal número 1717 de 15 de agosto de 2003 alterada pela lei municipal número 2017 de 19 de abril de 2013 justificando que a gente fez o convite para estar aqui na câmara semana passada o Geraldo que é o diretor Geraldo CESAM não pôde comparecer e ele continua internado na cidade de Vinópolis portanto não compareceu hoje então passamos agora a votação do projeto de lei número 24 seu voto vereador Antônio mantém meu voto a favor vereador Diceu eu voto a favor vereador Lucas presidente mantém meu voto vereador Sergin projeto número 20 favorável vereador Ronaldo favorável vereador Munir a favor senhor presidente vereador João vereador Antônio Gabriel mantém meu voto vereador Betim abstém vereador Celinho a favor então o projeto número 20 foi aprovado em segundo turno por oito votos favoráveis um voto contra do vereador Antônio Gabriel e uma abstenção do vereador Betim dando prosseguimento na votação eu coloco em votação em primeiro turno o projeto de lei complementar número 7 de 14 de agosto de 2017 que retifica o valor consignado para o cargo de médico 3 da tabela constante da lei complementar número 75 de 2 de agosto de 2017 seu voto vereador Antônio seu voto vereador Diceu voto a favor seu voto vereador Lucas a favor presidente seu voto vereador serginho a favor seu voto vereador Ronaldo a favor seu voto vereador Munir a favor seu voto vereador João a favor seu voto vereador Antônio Gabriel a favor seu presidente seu voto vereador Betinho a favor e seu voto vereador Selim a favor então o projeto de lei número 21 ou melhor dizendo projeto de lei número 20 número 7 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade dos senhores vereadores também em votação em primeiro turno o projeto de lei número 13 de 28 de abril de 2018 que estabelece diretrizes para elaboração da lei orçamentária anual de 2018 seu voto vereador Antônio seu voto vereador Disseu a favor vereador Lucas a favor vereador Serginho a minha deve serginho vereador Ronaldo voto a favor seu presidente vereador Munir a favor seu presidente vereador João a favor vereador Antônio Gabriel a favor vereador Betinho a favor vereador Selim a favor então o projeto número 13 de 28 de abril de 2017 que estabelece as diretrizes para elaboração da lei orçamentária anual de 2018 foi aprovado em primeiro turno por nove votos favoráveis e um voto de abstenção do vereador Serginho lembrando que esse projeto está aqui na casa desde o mês de abril então o vereador ainda quer estudar ele mais nós não temos mais uma votação coloco em votação em primeiro turno projeto de lei número 23 de 14 de agosto de 2017 que altera e inclui valores de subvenções e contribuições constantes da lei número 2.748 de 21 de dezembro de 2016 seu voto vereador Antônio vereador de seu vereador Lucas favor vereador Serginho vereador Ronaldo também vou me abster seu presidente vereador vereador Munir senhor presidente na legislatura passada nós votamos esse projeto aqui e agora nós votamos passamos 15 mil para esse clube Atlético Santa Elizabeth agora vem uma justificativa aqui senhor presidente do ministério público quanto a regularização do clube então se está contra a regularização do clube senhor presidente eu achava que tinha que ter no lado totalmente não parcial inclusive o não sei se o relator da comissão o vereador Lucas falou que tem outra associação irregular então se tem para começar o projeto nem devia ter vindo do jeito que veio lá da prefeitura mas veio votamos a favor por unanimidade respeito a opinião dos vereadores aqui da legislatura passada que votou a favor desse projeto autorizando a passar os 15 mil para essa associação e hoje voto a favor respeito mas não acho justo então para mim ter o conhecimento vou conversar com o presidente da associação ver a irregularidade da associação primeiro para depois eu votar senhor presidente então eu obsteio meu voto vereador joão vereador antônio gabriel vou obster meu voto vereador betinho a favor vereador selim a favor então o projeto de lei número 23 foi aprovado em primeiro turno por seis votos favoráveis e quatro abstenções sendo do vereador serginho vereador ornaldo vereador munir e vereador antônio gabriel e por fim coloco em votação em primeiro turno o projeto de decreto legislativo número 1 de 21 de agosto de 2017 que dispõe sobre o julgamento da prestação de contas do município referente ao exercício de 2015 a câmara municipal de carmópolis de minas decreta artigo primeiro ficam aprovadas as contas do município de carmópolis de minas relativas ao exercício de 2015 de responsabilidade do senhor geral do antônio da silva referente ao parecer prévio processo número 98 773 emitido pelo egrégio tribunal de contas do estado de minas gerais artigo segundo este decreto legislativo entra em vigor na data de sua promulgação sala das sessões 21 de agosto de 2017 vereador Célio Roberto Azevedo relator geral do Lucas presidente vereador José Munir Vogal seu voto vereador Antônio favor seu voto vereador de seu vereador Lucas favor vereador Sergin obstei meu voto também senhor presidente vereador Naldo aprovado senhor presidente vereador Munir senhor presidente de acordo com o parecer prévio do tribunal de contas meu voto é a favor vereador João vereador Aprovado senhor presidente então o projeto que aprova as contas do município referente ao ano de 2015 foi aprovado por oito votos favoráveis e três abstentos foi sete não confere para mim Serginho Naldo abstenção favor então é isso mesmo oito votos favoráveis e duas abstenções uma do vereador Antônio Gabriel e uma do vereador Serginho e será colocado em segundo turno na próxima reunião só gostaria de fazer uma justificativa aqui a respeito desse projeto das subvenções é é um projeto que a maior parte aqui está criando para a banda de música Santa Cecília que está com aluguel atrasado e o restante eu acho que de três mil reais para fazer o custei deles durante este ano então eu respeito o voto de cada um mas eu peço eu peço aos colegas vereadores que se abstiveram do seu voto que pense melhor a banda de música é uma banda que presta relevante serviço ao município de Carmópolis inclusive tem um vereador que faz parte da banda então você reconhece o trabalho que é desenvolvido pela banda de música eu acho um projeto importante a administração municipal ela priorizou a banda de música desde a administração passada todos sabem que no passado essa banda ficou um bom período sem fazer representações até mesmo nas festas religiosas de nossa Carmópolis de Minas então eu acho justo esse repasse eu acho justo que aumente a subvenção porque realmente eles fazem um trabalho extraordinário principalmente nas festas religiosas quem não presenciou as procissões de Nossa Senhora do Carmo e da festa do Carmo sem a banda de música Santa Cecília é gente que é católica e acompanhou sabe como ficou triste as procissões sem a referida banda então eu acho que a gente respeita o voto de cada um mas eu peço aos colegas que se abstiveram que pense e na próxima reunião quem sabe possa mudar seu voto senhor presidente da parte na palavra de vossa excelência eu quero deixar aqui bem claro senhor presidente que não não teve abstenção do meu lado por conta da banda mas sim por conta do projeto em si porque eu não acho justo eu não acho justo o que aconteceu nesse projeto se não pode 15 mil não pode 4 e se não pode esse projeto não pode o outro igual o vereador Lucas falou sabe então por que tirou logo nesse projeto foi eu que apresentei esse projeto aqui na câmara que foi uma combinação minha do vereador de seu do Flávio e do Nando do mandato passado então por que por que porque a outra o outro projeto senhor presidente me desculpe o senhor e a todos os vereadores é um projeto apresentado pelo pastor da igreja então ele é irregular igual o vereador Lucas falou sabe então por que não tirou dele também porque é incentivo político no meu modo de pensar sabe então vou analisar direitinho dou todo o apanho apoio a banda de música de Santa Cecília eu sei da importância dela mas eu tenho que olhar tudo direitinho é sobre o projeto mesmo porque se não pode 15 não pode 4 em questão de legalidade nobre colega vereador Munir discorde vossa excelência porque uma vez essa casa autorizou a subvenção a esse referido clube no orçamento do ano passado nós na época não sabíamos que o promotor iria manifestar contra esta associação eu vou até solicitar uma cópia do ofício do promotor lá na prefeitura para me ler aqui na semana que vem então na época nós não sabíamos que o ministério público iria manifestar contra uma vez que a referida associação foi aprovada a utilidade pública aqui nessa casa não tem nada a ver mas mediante o ofício do promotor o prefeito tomou a decisão que não fez o repasse e não fará o repasse então a questão de você tirar 10 mil e deixar 5 não significa que está errado porque o 5 mil vai continuar na dotação e não vai ser repassado caso seria ilegal se o município repassasse e desrespeitasse uma recomendação do ministério público então esse 5 mil estará mantido porém não será repassado e é o mesmo caso da outra associação que é de uma igreja evangélica que também não acho que não será repassado não foi repassado e não será repassado vou trazer uma resposta concreta a respeito dessa outra associação também só gostaria de esclarecer que os recursos permanecerão no orçamento porém não será repassado para nenhuma das duas associações bem esclarecido por favor esse repasse ele é repassado é anual ou mensal para banda de música para banda de música olha eu não sei como o executivo está fazendo porque a nossa função aqui é votar a subvenção no valor total no orçamento em breve está chegando aqui para a gente votar o orçamento de 2018 que constará as subvenções então a gente vota um valor global e o município que decide a forma que ele vai passar se vai passar de uma vez ou se vai parcelar mês a mês ou se vai ser três em três meses isso aí é critério do prefeito municipal que também tem a prerrogativa de mesmo esta casa tendo aprovado ele tem a prerrogativa de repassar ou não a gente vê sempre os times de futebol principalmente do panoar independente que sempre consta na relação de subvenções e meio do ano não foi repassado então vários vereadores acho que foram procurados para intervir lá no poder legislativo para que fosse repassado então não tem um prazo certo para o prefeito passar ele passa de acordo com os critérios dele esse valor de 30 mil reais do jeito ele é repassado ele pode ser parcelado mas ter orçamento ele é repassado anual os 30 mil anual você fala no caso da banda de música isso pode ser parcelado ou pode ser de uma vez nós autorizamos o valor de 30 ele é repassado é é o que eu falei ele pode passar 10 e deixar os 20 e no final do ano vai acontecer o que? sobrar na dotação orçamentária que consta a banda de música que é o caso que está tirando deixando 5 nessa outra dotação significa o que? que ele ficou lá mas não será repassado ou nós colocamos 30 para a banda de música vamos supor que que não repassou e ficou 10 no final do ano será anulado entendeu? senhor presidente só uma palavra sobre esse projeto eu que tenho no dia a dia junto com a banda de música esses 24 mil que é repassado não dá até no dia a dia a gente vê dificuldade tem vários alunos lá precisando de instrumento e não tem então você vê a situação que chegou que eles ficaram devendo dois meses de aluguel porque agora olha o cômodo que eles estão a banda está hoje até eu venho junto com a administração nesse dia a gente consegue um lugar para construir uma sede para a banda de música então a gente vê que é uma paeta que eles sabem o vereador Ronaldo sabe a dificuldade que é as paletas para comprar o valor que fica então quando foi votado esse valor o ano passado de 24 mil eles eles pensaram não vai dar conta você vê que hoje eles estão num cômodo hoje tentou de 500 reais hoje tem aula de música tanto faz uma aula da aula para o pessoal da banda e vem o pessoal da escolinha com violino flauta naquele cômodo então assim acho que a gente tem que olhar com carinho mesmo para esse lado da banda de música só isso senhor presidente agora falando aqui sobre a prestação de conta do ano de 2015 eu já falei aqui alguns meses atrás quando essa prestação de conta chegou aqui a esta casa eu agradeço em nome da administração municipal os vereadores que votaram favorável uma vez que essa conta teve o parecer favorável do tribunal de contas do estado de minas gerais e eu acredito que não oferece qualquer indício de irregularidade até o presente momento na administração municipal todas as contas do senhor geral do antônio da silva foram aprovadas pelo tribunal de contas do estado de minas gerais e também aprovada aqui nesta casa se eu não me engano por unanimidade de todos os vereadores na legislatura passada só para deixar registrado a Valéria está me passando aqui na época que nós votamos aqui o título de utilidade pública para a referida associação Santa Elizabeth ela não constava pendência nenhuma todas as certidões que precisa ser anexada no projeto foram apresentadas então portanto na época não existia irregularidade e não estou aqui falando que existe irregularidade porque eu desconheço eu desconheço de irregularidades se tem não é do meu conhecimento a única justificativa que eu faço é que foi retirado os 10 mil da referida associação porque não iria repassar para ela durante esse ano de 2017 devido a recomendação do Ministério Público então não queira dizer eu que há irregularidades na referida associação dando prosseguimento na nossa reunião eu vou passar agora para assunto de interesse público eu gostaria de iniciar aqui agradecendo e parabenizando o grupo de alcoólicos anônimo de Carmópolis de Minas o grupo carmense que completou ontem 38 anos de bons serviços prestados à população carmopolitana eu costumo dizer que o grupo carmense não só o grupo carmense mas como todos os grupos de alcoólicos anônimos do país eles são muito reservados e não gosta de aparecer então eles fazem um trabalho voluntário que eu admiro muito então eu faço questão de todos os anos estar presente nessa solenidade deles e ontem ou melhor na noite de sábado quando participei da entrega de fichas lá no sindicato e ouvi vários pronunciamentos de pessoas que foram ou melhor que foram curadas do vício do álcool eu cito aqui como um exemplo do senhor Vicente de Castro conhecido popularmente como mamão que recebeu a sua ficha de 40 anos de idade então em nome do senhor Vicente de Castro eu parabenizo todos os demais membros do grupo carmense e a gente sabe como ex-secretário de saúde a gente sabe da importância que é o tratamento de um dependente químico e eu acho que o grupo carmense ele presta também um grande serviço social para o município para o município de Carmópolis de Minas porque é do nosso conhecimento que cada paciente internado ele gera um custo alto para o município e com o trabalho deles retirando essas pessoas do vício do álcool talvez economizam algumas internações e com isso quem está ganhando também é o município e a família de todos os dependentes químicos então fica aqui meus parabéns a todos do grupo carmense e gostaria também de de dizer aqui participei de uma reunião semana passada juntamente com o prefeito geral Toro e o chefe de gabinete Gilberto de uma reunião com a superintendente regional da Caixa Econômica Federal do Centro-Oeste a senhora Ana Maria Galinari de Oliveira ela passou aqui em Carmópolis e fui convidado a participar da reunião lá na prefeitura e durante a reunião eu questionei algumas ações a respeito do horário bancário de Carmópolis especificamente da Caixa então sugeri que fizesse a abertura das agências no sábado pelo menos durante o dia como é feito nas demais agências até as 18h30 e foi descartado não é a política da Caixa deixar a agência funcionando no sábado então fica descartado a possibilidade de qualquer ajuste no horário da agência da Caixa é do conhecimento de todos que a Caixa Econômica Federal está com um programa de demissão voluntária então a política deles é de contenção de gasto e segundo informações dela a agência de Carmópolis é uma agência que mantém mas é uma agência que tem um gasto muito caro devido a estrutura então ela frisou bem que algumas cidades que estão que a Caixa é explodida e estão tomando a decisão dependendo da cidade é de não reformar e fechar a agência então a preocupação deles mesmo é com as explosões igual ocorreu aí na Caixa há algum tempo gostaria também antes de finalizar aqui parabenizar aí a administração municipal pelo brilhante encontro de Folia de Reis no qual eu tive a oportunidade também de participar na parte da manhã e um pouco também na parte da tarde gostaria de parabenizá-lo e o prefeito por manter viva a nossa cultura parabenizar também ao secretário Lédio Rodrigo e a Mônica que é uma pessoa que dedica muito a área da cultura de nossa cidade então parabéns aí esperamos que o ano que vem a gente possa promover outro encontro e finalizando gostaria de esclarecer a respeito do assunto falado aqui na reunião passada a respeito da draga do povoado do Pará o senhor vice-prefeito José Omar Paulinelli teve uma reunião com o promotor e o promotor fez uma deliberação para a prefeitura que acompanhasse a retirada de areia naquela referida draga então eu não sei se já iniciou mas eu acredito que se não iniciou deve estar iniciando essa semana a determinação é para que o município olhe a quantidade de areia que está sendo retirada porque segundo informações é que eles têm uma outorga de tirar não sei quantos metros cúbicos de areia por ano e está tirando o triplo ou mais então a gente aguarda aí respostas dessa fiscalização dando continuidade assunto de interesse público vereador Antônio senhor presidente senhores vereadores e demais pessoas aqui presentes uma boa noite e também boa noite aos espectadores da Câmara do Carmópolis interesse para o presidente eu quero dar parabéns à cultura de Carmópolis que eu tive ontem lá na Praça dos Passos todo mundo elogiando a cultura que ela era parada agora voltou a reinar em Carmópolis eu dou parabéns para o Lércio Rodrigo e a Mônica também que foi uma reunião de uma festa muito bonita da Folha de Reis é só isso assunto de interesse público vereador de seu senhores vereadores boa noite a todos que assistem pela internet gostaria que também te parabenizar os organizadores do encontro de Folha de Reis parabenizar a Secretaria de Cultura e pela festa do Carro de Boi a gente vê que o ano passado não teve e a gente vê que o pessoal gosta e o pessoal compareceu e eu acho que não pode deixar de estar fazendo essa festa uma festa que tornou já tradição na nossa cidade só gostaria de sugerir a Secretaria de Cultura nos eventos não fazer marcar dois eventos igual ontem num dia só porque e outra assim com pouca divulgação eu não sabia que tinha encontro de Folha de Reis em Carmo Alcone então eu fiquei sabendo já na horária mais tarde do desfile de Carro de Boi que eu vim para a cidade mais tarde eu acho que faltou divulgar mais mandou convite para a Câmara mandou no meio da semana se tivesse mandado na segunda-feira talvez a gente está mais informado na roça a gente não tem acesso à internet igual aqui na cidade então eu acho que a festa foi bonita é uma festa que tem de valorizar ela um encontro de folia como Congada e todas as festividades culturais então eu acho que no ano que vem pensar assim de fazer um dia diferente né um domingo tem duas festas no outro domingo não tem nenhuma então eu acho que dividir sim aproveitar mais o espaço da festa para todo mundo participar tem as pessoas que gostam de participar da folia da festa de Carro de Boi então fica nenhum e nem outro mas está de parabéns o pessoal da do 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 promoveu também o encontro dos alcoólicos também está de parabéns eu fui convidado não tive como comparecer todo ano participo do como a gente pode contribuir na medida a gente pode contribuir e está de parabéns também a gente sabe que é um bom trabalho que faz nossa cidade só isso presidente Denise Pulvo vereador Geraldo Lucas boa noite presidente boa noite colegas os munícipes aqui presentes na casa pessoal que nos acompanha aí na pelo site da câmara eu também gostaria de parabenizar o grupo de alcoólatras anônimos porque eu tive a felicidade de domingo pela manhã eu fui à missa na igreja matriz e era a missa que é dedicada ao agradecimento pela existência desse grupo que presta grande serviço para garmov igual a vossa excelência falou eu também nessa missa eu tive alegria de participar e também estava sendo comemorado o vigésimo segundo aniversário da associação de pais e amigos dos excepcionais aqui de Carmópolis a gente sabe da luta que a PAI é aqui em Carmópolis da dedicação que o pessoal lá tem a dona Leila representando os funcionários lá a PAI e alunos do Daniel que é o presidente da PAI a gente sabe da luta deles e a gente torce aí que a PAI comemora comemore muitos e muitos anos de serviço prestado na área de educação e assistência social também estive lá na festa do Carreiro um evento que o pessoal de Carmópolis é tradicional o pessoal adora muitos carros de bois aqui nas cidades vizinhas e a gente vê uma presença de público e massa lá também parabenizar também o encontro de folia de reis o encontro de folias o Ledson e a Mônica e a gente também torce para que sempre possa acontecer aí para não deixar a cultura tanto do carro de boi quanto do encontro de folias acabar presidente a parte também que eu queria registrar aqui na casa que todos nós aqui ficamos sabendo é do grave acidente que aconteceu com os estudantes que estavam indo de Carmópolis para Itaúna que cursam o terceiro grau a faculdade e infelizmente eles foram fechados por uma carreta o bitrem mas Deus abençoou e pelos os ferimentos que o pessoal que estava dentro do ônibus teve foram ferimentos leves da dimensão que foi o acidente e poderia ter sido então agradecer a Deus que ninguém teve nenhum machucado mais grave e não teve nenhuma fatalidade só isso presidente obrigado vereador Serginho interesse público boa noite senhor presidente a todos os vereadores a todos ouvintes da internauta todos aqui presentes queria para lembrançar também a Secretaria de Cultura pela festa realizada da Encontro de Fulio de Reis para lembrar todos os fulhões camopolitanos todos os visitantes e sobre a festa do carreiro também feita pelo Flávio Gonçalves da comissão de lá tive o prazer de estar presente também lá que é uma festa que tem que ser muito incentivada que é uma festa muito bonita da cidade que todo mundo gosta velhos jovens todos crianças parece muito bonito se ver e queria falar sobre a indicação que eu fiz sobre a da rua e do do velhinho a Bíblia tem mediação lá do da loja Agropil até o Bade Fátima que os moradores indicando lá falta a massa o salto na beirada entre a rua e o passeio onde moradores lavam a casa ter umas oficinas ali fica muita água parada no meio das pedras tudo ali pedisse a secretaria de obras que colocasse a massa asfáltica na beirada do passeio que resolvia o problema do pessoal foi isso mesmo muito obrigado boa noite governador nessa casa também queria parabenizar o grupo carmense por mais esse aniversário como já foi dito pela excelência o presidente saiba as palavras que o ar faz um trabalho muito bonito mesmo na nossa comunidade onde faz uma recuperação uma economia muito grande com as pessoas dependentes desse terrível vício e também parabenizar o pessoal do carro de boi a festa já tradicional na nossa cidade que acontece todo ano então o pessoal gosta faz parte da cultura camopolitana também e também a folia de reis não sei se vocês lembram na primeira votação que teve da ação da secretaria da cultura eu questionei aqui que durante os eventos acontecendo não tinham um palanque arrumado direito era coisa que improvisava na hora ali no mesmo dia e esse ano podemos constatar que uma estrutura anda muito bem armada na praça quero parabenizar a Mônica ou o Edson Rodrigues que que essa festa seja cada vez melhor que a pessoa o pessoal gosta muito da folia de reis e é uma festa que está vendo poucas folias de reis em nossa comunidade nas outras comunidades também vizinhas para ser valorizada e ser mais com essa ajuda da cultura ser divulgada e também igual o Disseu falou eu queria comentar também sobre duas festas no mesmo dia porque a pessoa fica dividida muita gente comentou comigo que foi um pouquinho na folia de reis desceu depois o carro de boi tinha também o ar mas assim pudesse ser um dia diferente que acontecesse em um horário em dia diferente que a pessoa pudesse aproveitar as duas festas no final de semana que tem duas festas no final de semana às vezes não tem aqui na nossa cidade muito obrigado senhor presidente só isso ter esse público vereador Munir boa noite senhor presidente senhores vereadores a todos que nos acompanham pelo site da câmara a todos os visitantes aqui presentes senhor presidente eu também queria parabenizar ao grupo carmense né pelos 38 anos né 38 mesmo né é que faz um trabalho muito importante em carmópolis também parabenizar a secretaria de cultura pelo evento da encontro de folia de reis que também é uma festa tradicional aqui em carmópolis é parabenizar também ao Flávio Gonçalves a toda a equipe organizadora do desfile do carro de boi que foi muito bonito e teve muita gente que eu participei lá no rodeio e vi tinha muita gente e que foi muito bom que o povo gosta muito agora endossando as palavras do vereador de seu e do Naldo que não acho que não pode não devia de ter duas festas no mesmo dia que uma acaba atrapalhando a outra né então para tomar cuidado para não marcar duas festas para um dia só mas só isso quero parabenizar a todos que foram muito bem vereador João boa noite senhor presidente meus colegas vereadores pessoal que presente que assiste nós pelo site da câmara eu também queria parabenizar pela festa do carreiro aqui em carmópolis de minas foi uma festa muito boa a a festa da folia de reis também queria agradecer o leds a que é a menina como se chama a mônica e senhor presidente e outra coisa também que eu quero falar eu estou andando preocupado demais com vários lixos que estão jogados na estrada você pega hino das gerais ligando a Fernão Dia vários sacos de lixo jogados na estrada com garrafas os caminhões passam em cima puro pedaço de garrafa na estrada aquele pedacinho de estrada que liga o bistecão a estrada também que liga que liga carmópolis distrito bom jardim vários sacos de lixo jogado estrada do capão também é todos domingos para segunda feira eu acho que esses moradores que moram nessa cidade vizinha ter algum morador aqui de carmópolis vai embora durante a noite ou no outro dia cedo joga o lixo na estrada é o o gado mexendo nos lixos é é só isso muito obrigado muito bem lembrado vereador João acho que a gente fica triste quando passa é em determinado trecho de uma estrada rural e vê essa sujeira é infelizmente isso acontece sempre é a maioria do pessoal não tem esse cuidado eu quando eu estou na roça a hora que eu venho embora eu junto o lixo põe dentro do carro e trago para a cidade até o o Antônio Gabriel o vereador Antônio Gabriel falou isso aqui há pouco tempo que ele é traz o lixo lá da 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 sua seu comércio lá então assim ainda existe pessoas que não tem consciência se todo mundo tivesse esse cuidado coloque o saco de lixo dentro do carro não custa e traz ou que deixe na roça mesmo a maioria eu não sei se são todas mas a maioria das comunidades rurais de Carmópolis o lixo passa uma vez por semana não é vereador de seu então procurar saber o dia e o horário e colocar muito bem lembrado o caminhão passa lá duas vezes por semana essa semana eu estive na cidade aqui cedo que eu vim fazer um exame aqui cheguei ali perto fazendo aquelas casas ali onde que liga a cidade distrito do Bom Jardim saco de lixo lá garrafa o caminhão passou em cima quebrou eu juntei e levei para minha casa pus lá no lixo é só isso muito obrigado vereador Antônio Gabriel interesse público boa noite senhor presidente aos demais colegas vereadores aos munícipes presentes a todos que nos acompanham pelo site da câmara assunto interesse público senhor presidente respeito das queimadas que aconteceram nesse final de semana na nossa cidade essa semana passada não vou citar o nome aqui a pessoa tirou um calipal cortou o calipal tirou a lenha e logo em seguida fogo o fogo que foi queimando 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 queimou o dia inteiro agora quando foi ontem na parra da manhã no bairro Santo Antônio o fogo queimando aquele próximo ali ao parque de exposição ali as casas não só a minha as casas ficaram todas infestadas de fumaça cinzas vocês podem olhar aí não estou falando que é só a minha casa várias pessoas estão reclamando cheio de fumaça cinzas eu acho que o poder executivo é esses órgãos competentes aí que tomam providência porque a lei tem que lembrar todos porque eu fui punido injustamente por conta de uma coisa que eu não cometi então eu acho assim o fogo pegou não foi o dono que colocou mas se está deixando queimar porque quer que queima eu acho o certo é isso tem que se não está lá queimando não procurou providenciar por uma ajuda apagar o fogo aí queima mesmo e do meu da minha votação do projeto da do esse projeto da da música não é que eu sou contra a banda de música não eu até admiro e respeito e vou analisar direito esse projeto e pode ter certeza que na próxima na próxima votação eu vou acho que vou mudar de ideia é só isso presidente muito obrigado obrigado vereador essa questão das queimadas cai no mesmo na mesma questão da segurança pública o número reduzido de efetivos da polícia ambiental há poucos dias participei de uma reunião onde tinha dois responsáveis pela pela polícia aqui faltou fugiu o nome do do sargento que estava aqui uma reunião conosco então ele falou que é só quatro pessoas para cuidar de uma região toda aqui então às vezes chegou a comentar que às vezes liga lá eles não tem nem gasolina para sair isso foi falado na nossa reunião inclusive uma das vezes que eles vieram aqui em carmópolis a prefeitura teve de ajudar no combustível para eles então é uma questão delicada a gente sabe que está incomodando esse dia do bairro é o que eu falei não consegue fiscalizar poder público que seria o responsável maior que seria a polícia ambiental mas vamos estar reforçando através de ofício lá para o senhor prefeito para que ele encaminhe lá para polícia lá em Oliveira o seu interesse público a parte eu acho que essas queimadas dentro da cidade o maior responsável por ela chama administração porque se fizesse cumprir a lei que existe aprovada nessa casa que para fiscalizar obrigar ou limpar os lotes não tinha queimada dentro da cidade então falo mais uma vez falta de responsabilidade sei lá falta de interesse da administração que se obrigasse se fizesse cumprir a lei não tinha tanta queimada dentro da cidade porque dentro da cidade a queimada é dos lotes vereador concordo em parte com a sua fala vou solicitar lá no poder executivo quantas notificações já foram feitas o município ele está notificando os proprietários embora se notificou não significa que o cara irá limpar o lote ele vai ser notificado novamente e eu não sei como que está direitinho com o ódio de postura mas automaticamente ele vai ser punido de uma certa forma com multa e aquilo lá vai ficar lá com dívida ativa no ponto eu concordo com vossa excelência que eu vou até procurar estudar isso melhor eu não sei se com uma notificação a pessoa já é obrigada a limpar a partir do momento que esgotar eu acho que a prefeitura tem que limpar e lançar a conta como dívida ativa senão não 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 irá funcionar por isso que eu falo que eu concordo com parte né a prefeitura tem apesar das dificuldades ela tem notificado eu vou até solicitar um levantamento de quantas notificações que já foram feitas e pelo que eu estou percebendo aí as pessoas recebem a notificação taca fogo no lote quer dizer a gente não consegue né como se diz fazer o flagra mas eu na próxima reunião estarei trazendo aqui quantas notificações já foram feitas e quais serão as providências a serem tomadas é interesse público vereador Betim boa noite senhor presidente boa noite aos seus colegas boa noite aos seus municípios presentes aos internautas né senhor presidente sobre esse assunto procurei o Diogo na secretaria até no dia que eu tive ela estava com mais de 198 notificações deve ter passado de 200 ele está até disposto a vir que se for convidado para vir aqui esclarecer é o que o senhor falou eles notificam a pessoa para limpar para a enxuxa coloca fogo no lote então essa dificuldade então eles estão notificando eu tenho os dados até no dia que eu tive lá estava 198 e gostaria de disponibilizar também o grupo carmense né até especialmente ao geral da marinha é um dos pessoas o senhor Vicente o senhor Manel o senhor Maria o senhor Antônio e todos porque pela força e de vontade que eles têm eu falo do senhor geral da marinha porque eu tive prazer de ele estar trabalhando com o meu pai naquelas dificuldades que ele tem e ele bebia muito presenciei uma vez ele apanhando por conta de cachaça então assim a gente fica ver a força que ele é né boa vontade que tem e hoje se a pessoa tiver boa vontade tiver aquela força mesmo de procurar ajuda e saber que um alcoólatra ele tem condições de se recuperar falar sobre a folia de reis também foi assim uma grande festa para lembrar o Letson a Mônica pelo empenho a administração e todos os funcionários que participaram os participantes do da festa do carro de boi até eu achei igualzinho ontem até na hora que estava o movimento eu achei assim que foi até uma grande coisa o pessoal juntou muito na parte da folia o que os carros de boi passou quem gosta da folia continuou mas não mereceu eu até presenciei quando que menino estava com o carro na frente dos carros de boi com o som alto o filho do Nelson o jogo pesão quando eu falei com ele o pessoal da folia do Japão Grande está cantando ele abaixou na hora então achei interessante que ele foi foi uma coisa respeitou que ele poderia ter mantido o som alto então eu conversei só mostrei para ele que estava tendo os dois o enquanto da folia ele abaixou o som e também eu ia anunciar também que o futebol de salão lá na praça de esporte começou sábado o campeonato tudo sábado então é isso aí senhor presidente muito obrigado interesse público vereador Celinho senhor presidente demais colegas vereadores aos que aqui estão presentes a todos que estão nos assistindo pela internet também como vários colegas já disse aqui eu quero parabenizar o grupo de alcoólicos anônimos de Carmópolis de Minas Zé Maria de Ziquita a vários que ajudam esse belíssimo trabalho aqui em Carmópolis também quero parabenizar a Secretaria de Cultura com a qual nós aprovamos o projeto aqui já está demonstrando um trabalho bacana estive lá presente com demais colegas vereadores e achei muito bacana como se diz a folia de reis é uma tradição e que Santo Reis possa abençoar eles e os que nos visitaram também os foliões que nos visitaram também quero fazer um agradecimento especial aqui a Ariana pela liberação da Frésia para o município que onde foi destinado lá para a Prata a gente estava tendo um probleminha lá em Poeira agradecer o Carlinhos o Carlinhos lá da garagem os funcionários que se empenharam para poder fazer um trabalho bacana lá só isso presidente obrigado é nada mais havendo a ser tratado eu encerro essa sessão convocando a todos os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária na segunda-feira às 19h eu peço aos colegas vereadores que permaneçam ter uma aluna da escola Lígia Beatriz aqui pelo assunto que me aposentou